Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de história e a prof trouxe uma poesia na lata A Casa e Seus Domos, de Elias José. Vamos ouvir? Essa casa é de caco. Quem mora nela é o... Macaco! Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a... Cabrita! Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o... Jumento! Essa casa é de telha. Quem mora nela é a... Abelha! Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Barata! Essa casa é elegante. Quem mora nela é o... Elefante! E descobri, de repente, que não falei casa de... Gente! Que legal! Vocês viram que legal essa história na lata? Essa poesia... Agora, a nossa atividade é você escolher junto com a mamãe, com o papai, Uma rima da poesia, um trecho da poesia e falar pra prof. Você pode estar escolhendo lá aquele trecho que fala assim... Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Barata! Ou outro trecho da sua preferência. A prof vai ficar aqui ansiosa, esperando o registro de vocês, através de vídeo ou áudio. Combinado? Beijos! Tchau!